Eu sempre tive um sonho, o sonho de encontrar alguém que me desse carinho, amor, cumplicidade e paz. E naquele dia 12 de junho de 2013, esse sonho começou a se tornar realidade. Trouxe uma alegria radiante, um carinho certeiro, a gostosa insegurança de não saber como o dia irá começar e como ele irá acabar. Por isso, eu agradeço todos os dias por tu teres entrado na minha vida e ter aceitado permanecer nela para sempre. Te amo. Meu amor, tu significa pra mim a felicidade dos pequenos momentos, a paz que me acalma e a energia que me alegra. Tu significa paixão, o amor e o descoberto. Também significa certeza, família, lealdade, verdade. Tu és o maior companheiro que Deus poderia ter reservado para a minha vida. Eu não consigo mais pensar na fé sem o Guga e no Guga sem a fé. Quando eu preciso chegar em casa, você é o meu guia e no Guga sem a fé. Quando eu preciso chegar em casa, você é o meu guia e no Guga sem a fé. Você é o meu guia e no Guga sem a fé. Quando eu preciso chegar em casa, você é o meu guia e no Guga sem a fé. E eu tenho certeza que esse sonho, esse nosso sonho, é para a vida toda. E que ficaremos velhinhos, juntos, um cuidando do outro. E a partir de agora, nós seremos mais somente de nós mesmos, mas também um do outro e de Deus para sempre. Quero ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.